Música 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 Sonhando o salto Música Por esse dia, por esse amor, a melodia, estou no corpo da salvação. Espero que esse me recorri, meu coração, Jesus alei, Jesus alei, Jesus alei. Jesus alei, eu te amo, eu te amo, te quero bem. Por minha vida, por você, Jesus alei. Amém. Amém.